My day, my darling, como é que vocês estão? Maravilhosos? Hoje eu vou te mostrar um apartamento que fica aqui em Goiânia, no Setor Bueno, no Gran Elegance. O nome já disse tudo, né? Elegance. Pra você que é uma pessoa elegante, fina, maravilhosa, né? Eu tô aqui no hall privativo, tá? Então o elevador para aqui dentro do seu apartamento. Fechadura eletrônica, tem mais tecnologia que o meu iPhone aqui, olha aqui. Deve ter tudo quanto é tipo de leitor aqui nessa parada. Deixa eu fechar aqui essa porta. E agora vamos conhecer o apartamento, que assim, é um baita de um apartamento. São 215 metros quadrados, diária privativa, três vagas de garagem. E esse apartamento, ele tá naquela situação que muita gente tá procurando, que é o famoso porteira fechada. Então você pode comprar um apartamento e já, com tudo assim, né? Vai tirar, óbvio, trocar só as fotos, porta-retrato e os pertences pessoais. Mas o resto é seu, tá prontinho. Aqui, só trazer suas coisas. Aqui no setor Bueno, próximo de tudo, né? Eu tava falando com o proprietário, perguntei pra ele. O que foi que te trouxe pra cá? O que você escolheu essa região? Ele falando da proximidade de todas as coisas. Ele morava em Brasília, então tudo era muito longo os trajetos, né? Aí aqui tá a idade de escola de menino, então tá tudo muito perto. Você tem shopping, você tem parques, né? A melhor gastronomia da cidade, tá tudo aqui a um pulinho de distância. Então ele é extremamente bem localizado aqui no setor Bueno. Vocês viram que eu entrei aqui, saí da sala, já já eu volto lá pra você entender a planta. Às vezes eu vim conversando assim, você se perde. Nós temos um lavabo aqui, que tá lindo, por sinal. E de cá, um escritório. Então assim, pra você que trabalha em casa, você faz home office, faz homeschooling. Você tem aqui o seu escritório. Além disso, ele está com quatro suítes. Ou seja, se você quiser ainda aproveitar uma suíte pra alguma outra coisa, você ainda pode. Porque hoje, né? Nem todo mundo precisa de utilizar as três suítes como dormitório. Já tá completamente climatizado. Eu tô aqui no período das cinco da tarde. Então é um período quente do dia. Aqui dentro tá gelado, gente. E é um apartamento que ele fica na posição que seria point. Só que tem dois prédios aqui, ó. Aí tampa o sol. Ou seja, você tá num apartamento fresquinho em Goiânia Conta. Eu sei que tem lugares do país que as pessoas precisam de um apartamento que bata muito sol, né? Em Goiânia a gente não precisa. Então assim, aqui você não vai ter esse problema. O apartamento tá geladinho. Além de totalmente climatizado. Inclusive na parte da varanda. Tá recebendo seus amigos, fazendo um evento aqui. Olha só. Churrasqueira, carvão ali na frente. Mesona de cá. Ar-condicionado. Torana aqui. Tá gelado aqui dentro. Ar-condicionado K7. Olha que delícia. Você tá maluco? Se você tivesse comprado um apartamento... Ainda dá tempo, né? Festa de ano novo já pode ser aqui. Natal. Você vai receber aqui, ó. O churrasco, inclusive. O primeiro churrasco do apartamento é por minha conta. Vocês podem me cobrar. E vocês saberem que direto o povo me cobra. O povo compra. Não, você falou no vídeo. É um honro. Óbvio, né? Falava de homem. Olha só. O tamanho dessa varanda. gigante, gigante, gigante. São 215 metros quadrados, né? De área privativa de apartamento. Área de lazer completíssima, né? Área de lazer de apartamento de luxo. Os revestimentos, o acabamento em si. Tá tudo muito lindo. Além da decoração, né? Que tá impecável. Aqui na cozinha. Fizeram os armários no estilo provençal. Eu, particularmente, gosto demais. Sou apaixonado nesse estilo de armários. Lá em casa também vamos colocar armários parecidos com esses. Completinho, imobília. Ricardo, quero do jeito que tá. Beleza. Tudo prontinho pra você. Olha que delícia. Aqui, os caprichos. Gente, você que entende de imóveis, você sabe. Só de bater o olho aqui, você já entende o nível. Olha isso aqui. Eu vou ser criterioso pra que você entenda o que há de valor agregado aqui. Olha isso aqui. Esse é o apartamento, meu amigo. Refeição do dia a dia. Café da manhã, às vezes almoço, mais rápido. Vai fazer aqui, ó, mais prático. Ticar. Ah, tem uma área de serviço que é uma baita área de serviço, tá? Nós temos aqui banheiro de serviço. Uma área de serviço bem grande. Eu não vou lá agora porque o proprietário tá lá me aguardando fazer o vídeo. Mas tem bastante espaço. Marcenaria nessa parede toda. Olha só esse aqui. Que apartamento mais lindo. De cá também. Eles capricharam, viu? Olha só. Cinco minutos de vídeo dentro de um apartamento. E eu nem cheguei nos quartos ainda. Então eu vou te mostrar agora os quartos aqui. A gente tem roupeiro, bastante. Todos seguindo no estilo provençal. Primeira suíte. Suíte de um rapaz aqui. Que gosta de Homem-Aranha. Banheiro com ventilação natural. E é um quarto bom, né? Por não ser o quarto principal, você viu que ele é bem grande. Completinho em armários também. De cá, mais uma suíte. Também completinho em armários. Banheiro também com ventilação natural. Olha aqui que quartinho maravilhoso, gente. Aqui, ó. Seu filho já vai estudar aqui. Fazer as coisinhas deles. Televisão. Caminho. Olha a disposição dos ambientes. Tudo climatizado já. Esse aqui é o seu quarto. Eu já volto nele. Vou terminar o vídeo aqui. De cá, mais uma suíte. É o que eu te falei. Tá com quatro suítes. E cardão precisa de quatro suítes. Quatro suítes é muito pra mim. Dá pra converter algum desses ambientes em um home cinema. Dá pra fazer alguma ampliação. Dá pra unir, às vezes, duas suítes. Suítes, enfim, você tem ainda possibilidades de flexibilizar a planta do apartamento, né? Pra mim, deve ser que já tá lindo, né? Mas caso você realmente não queira utilizar, você ainda tem essa possibilidade. E agora, pra gente finalizar o tour, eu vou te mostrar o seu quarto. Seja muito bem-vindo, my dear, my darling. A sua suíte. Uma suíte bem espaçosa. Você tem um camarim de cá. Seu closet tá ali na frente. Colocou ainda uma poltrona aqui. Olha que delícia. Que cama maravilhosa. Olha o tamanho dessa cama. Uma cama super king. E você vê que ainda sobrou muito espaço. Olha isso aqui. De cá, o closet. Que é aquele closet de milhões. E aqui... Sua sala de banho com duas duchas. Bastante ventilação natural. Duas cubas. Esse é o Gran Elegance. Está disponível agora na nossa carteira. Se você se interessou e quer saber mais a respeito, é só entrar em contato com o telefone que tá na descrição do vídeo. O apartamento tá lindo, maravilhoso. Há possibilidade de ser entregue pra você desse jeito no famoso porteira fechada. Ou seja, oportunidade maravilhosa de morar no setor Bueno, aqui em Goiânia, fazer um negócio conosco. Tá bom? Que Deus te abençoe demais. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Bye, darling. E aí E aí E aí E aí E aí E aí